Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, pessoal, dia 25 do 11, sextou, depois de ontem, né, daquele jogo maravilhoso. Vocês assistiram aí o jogo do Brasil? Comenta aí o que vocês acharam, né, depois dessa quinta maravilhosa, com esse gol maravilhoso. A gente vai acompanhar agora a próxima aí o Brasil e vamos trazer hoje aqui pra vocês o nosso Boletim da Manhã. E trazemos aqui hoje cinco notícias importantes, cinco notícias que são de interesse de vocês e duas das notícias que eu vou trazer aqui são maravilhosas. Eu vou falar a respeito do 14º salário e NSS para os aposentados e pensionistas de todo o país e também dos pagamentos liberados, inclusive, na data de hoje. Então, tem pagamento extra, tem notícia boa, tem notícia importante, tem comunicado, tem reajuste das aposentadorias, tem decisões. Então, olha, se eu fosse você aposentado, pensionista do INSS, não perderia esse vídeo por nada. Então, fica comigo até o final, porque vai ter muita novidade aqui nesse boletim hoje da manhã. E se você é a primeira vez aqui no canal, aproveita pra se inscrever, porque o Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todos os dias trazemos aqui pra você o Boletim NSS atualizado, cheio de informação, orientação, notícia, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que não são previdenciários, mas são de interesse dos aposentados e pensionistas. Então, tem novidade, tem informação importante. Eu falo muito sobre direitos que vocês não veem fácil por aí. Vocês não encontram na grande mídia, mas você, às vezes, pode ter acesso. Por isso, é fundamental ser inscrito no canal, não paga nada pra isso. É só clicar nesse botão inscrito e inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. Além de ser um canal de informação, é uma rede de apoio, porque apoiamos projetos de lei que estão em andamento no Congresso, que pode beneficiar. Lutamos pelo direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista, pro Brasil melhor para todos. Então, se você também faz parte dessa luta, desse movimento, dessa esperança de um Brasil melhor para todos, principalmente, vendo o aposentado, o pensionista com a melhor qualidade de vida, inclusão social, acessibilidade, Então, você tem que fazer parte dessa equipe, se inscrever no canal. É de graça, não paga nada. É só clicar e se inscrever, deixar o like e não esquecer de compartilhar. Posso contar com você? Comenta aqui pra mim, então, qual que é o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, dependendo da sua idade, dependendo do benefício que você recebe, dependendo até mesmo do estado que você mora, você pode ter acesso a outros direitos, a rendas complementares com benefícios que o governo libera para pessoas que estão em vulnerabilidade. E algumas não é questão de vulnerabilidade, algumas é questão de direito mesmo, que está no estatuto do idoso, da pessoa com deficiência. Então, pessoal, bem-vindos ao Alô NSS. Siga nossa página também no Facebook, nós estamos em todas as redes sociais prontos aí para poder passar notícia e informação de qualidade para os aposentados e pensionistas. E a charada do dia de hoje foi enviado pela Aparecida Oliveira. Aparecida, tudo bem com você, meu amor? Aparecida, ela é inscrita aqui no canal Alô NSS. Aparecida Oliveira deixou a charada dela porque ela sabe que a charada é fundamental para ajudar a estimular a mente das pessoas que assistem, que participam e mantém a mente saudável. Exercício para o cérebro que previne doenças mentais, principalmente o Alzheimer. Então, é um quadro extremamente importante e quem participa são vocês. A charada, todas as charadas são de inscritos do canal. E hoje foi a Aparecida que foi a selecionada aqui, a charada dela. Para você participar, é só fazer igual a Aparecida, é de graça, tá? É só você deixar a sua charada aqui nos comentários, comece a mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar no meio de um monte de outras mensagens, né? E não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, tudo bem? Então, Aparecida Oliveira, beijo grande para você e olha só, vamos ver se a gente vai acertar? O que é o que é? Qual é a flor que se come no café da manhã? Eu quero ver você acertar. É fácil, é fácil. Eu acertei, eu gostei, mas eu quero ver se vocês também vão acertar. Não vale pesquisar no Google, hein? Tem que pensar, botar o raciocínio aí. Vamos colocar a mente para pensar, pessoal, para estimular e prevenir o mal de doenças mentais. Então, responda e não esqueça de deixar a sua charada também. Quem sabe amanhã é a sua charada selecionada aqui no canal, igual hoje foi a da Aparecida Oliveira. Então, vão responder aí o que é, o que é, qual é a flor que se come no café da manhã, que já, já eu vou trazer a resposta que a Aparecida Oliveira deixou para a gente. Agora eu quero ir para as notícias. Já vou começar com uma que pesa no seu bolso, que é o reajuste das aposentadorias. Agora, com essa transição de governo, com essa discussão dentro do Congresso, com essa PEC de transição, pessoal, muitos acontecimentos, né? São muitas coisas que estão acontecendo e você, aposentado e pensionista, é um dos mais impactados nisso tudo. E falando do reajuste das aposentadorias, a nova previsão agora da inflação do governo federal apontou um reajuste de 6% nas aposentadorias do INSS em 2023. Isso se for seguir realmente a política só da inflação, que é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é usado para corrigir salários e benefícios no país. Deve fechar o ano o menor do que o previsto anteriormente pela equipe econômica. O índice final a ser aplicado, entretanto, só será conhecido em 10 de janeiro, quando o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, divulgará a inflação total acumulada dos 12 meses de 2022. Com o reajuste previsto em 6%, o teto do INSS chegaria a R$ 7.512,45. Já o salário mínimo ficaria em cerca de R$ 1.302,00, com a aplicação da inflação estimada em 6% e mais um aumento real entre 1,3% a 1,4%, conforme prevê a equipe de transição do governo Lula. Em agosto, só para vocês terem uma ideia, a previsão da inflação estava em 7,41%, quase 8%, elevando a previsão do teto do INSS para R$ 7.612,38 em 2023. O salário mínimo estava previsto ao mesmo valor, R$ 1.302,00. Por quê? Porque a inflação estava alta. Ana, mas ficou o mesmo valor de agora. É porque o valor de agora, ele está com a inflação, mais o PIB dos últimos 5 anos, que deu a média de 1,4%. Se não tivesse esse aumento real, pessoal, o salário mínimo ia estar em torno de R$ 1.280,00, tudo bem? Mesmo o valor a ser pago a assegurados que recebe piso dos benefícios previdenciários, esse reajuste vai afetar aposentadorias, pensões por morte, auxílios, BPC, que é o benefício de prestação continuada, destinado a pessoas com deficiência e também idosos com rendas de R$ 1.302,00. Por pessoa da família, tá? Mas falando aqui o reajuste, então a previsão é esse, tá pessoal? O que tudo indica, falta só mais um mês para acabar o ano, né? A gente já está no final de novembro, já vamos para dezembro, então fechou dezembro, não vai mudar tanto a inflação mais. Então a previsão, a média realmente é desses R$ 1.302,00 de salário que vocês vão ter de salário mínimo, né? Então fica aí entre 7,4% de reajuste, é a média que estão prevendo a equipe de transição. A PEC ainda não foi aprovada, a PEC ainda está sendo discutida, a previsão é o Senado votar até pelo menos o fim agora de novembro, porque dia 17 de dezembro entra em recesso parlamentar, a gente espera então que eles votem logo o orçamento, porque o povo anseia por isso, porque precisa ter um destino, uma informação, uma antecipação de oficialização do processo, porque o povo está esperando, quer saber, quer se programar, né? Para ver qual é o seu salário mesmo, tem o pessoal do Auxílio Brasil que está dependendo de R$ 600,00, muita coisa para acontecer, está dependendo dessa PEC, mas a gente vai acompanhar tudo, as votações, negociações, e eu vou trazer para vocês, não se preocupe, por isso é fundamental você ser inscrito no canal e ficar com a gente até o final, tá? E hoje, pessoal, dia 25 de novembro, né? Hoje é Black Friday oficial, né? Hoje, então, muitas lojas vão oferecer descontos, empresas, e por isso a Alô NSS também entrou nessa, e a gente sabe que a maior dor de cabeça hoje dos aposentados acaba sendo empréstimo consignado, né? E por isso a gente conseguiu aqui a parceria com a BX Blue, para poder utilizar o sistema, né, pessoal, deles, para poder vocês simularem e ver as melhores ofertas já da Black Friday, tá? Então colocamos todos os bancos lá para vocês simularem, tem taxas, as taxas estão a partir de 1,49%, então muita gente está fazendo portabilidade, muita gente está fazendo refinanciamento, né? E tem gente que quer pegar empréstimo novo, também já estava para pegar, é uma oportunidade, por quê? A taxa, ela está reduzida só hoje, e hoje acaba a promoção, porque hoje acaba o Black Friday, né? Então, estão esgotando aí os descontos, além do desconto, você também, para os contratos, né, que você faz aqui de empréstimo, você vai ganhar alguns prêmios, então no link vai mostrar tudo, então você seleciona o prêmio, o valor e simula o crédito que você quer, vai aparecer, está dentro do que você quer, aí você pode fechar, você pode simular sem compromisso, você não precisa fechar, então o que eu indico para vocês, porque muita gente fala, ah, mas o empréstimo é dívida, depende, né? Ela fica uma dívida séria se você não sabe para quem você está fazendo o empréstimo, mas o empréstimo, ele pode tirar você de muita situação difícil, e se você já tem empréstimo, você pode reduzir a sua dívida, para que ficar com uma dívida maior, se você pode fazer uma portabilidade, se você pode fazer um refinanciamento, se você pode trazer uma taxa menor, né? Não faz sentido a pessoa querer ficar com a dívida maior, então pelo menos simula, simula, porque simular não paga nada, você não precisa fechar contrato nenhum, você pode apenas simular, então eu vou deixar o link só por causa da promoção do Black Friday para vocês, então aproveita, tá? Que hoje é o último dia, aí depois, semana que vem, normaliza tudo, aí é a taxa padrão, então essa taxa já partir de 1,49 é só hoje, né? Teve ontem e agora hoje, tudo bem? Para finalizar aí a questão do Black Friday, então quem tiver interesse. E agora, eu vou trazer um alerta para hoje, para vocês, já que a gente está falando desse assunto da Black Friday, para vocês tomarem cuidado com o golpe, tá? Tomar cuidado com a Black Friday, que pode virar uma Black Fraude, se você não se atentar. E eu vou trazer umas orientações aqui, porque o consumidor que pretende fazer compras na Black Friday, precisa ter cuidado para não cair em golpes e garantir a segurança na hora de comprar. Por isso, seja na internet ou no comércio tradicional, o consumidor deve ficar atento. Nesse período, também se intensificam os golpes aplicados pela internet. Por conta disso, o consumidor que pretende comprar em lojas virtuais, precisa redobrar a atenção. A orientação de Barcelos é para procurar endereços confiáveis e lojas conhecidas na hora das compras. Além disso, deve verificar em sites de denúncias, como o reclame aqui, para ver as avaliações da empresa e também do produto que ela oferece. É preciso ficar atento, pois muitos criminosos aproveitam a data para criar sites falsos, com ofertas fora do mercado, com o intuito de aplicar golpes. E é por isso, quando o produto tiver um desconto muito fora do valor de mercado, o consumidor deve suspeitar e não realizar a compra. E se fizer uma compra pela internet e receber um produto diferente do que comprou, ela pode fazer a devolução até sete dias depois do recebimento, pois é um direito que o consumidor tem. Além disso, caso tenha alguma reclamação, o consumidor deve procurar o PROCON mais próximo da sua cidade. Então vamos ficar atentos, pessoal, para não cair em golpe, tá? E a nossa charge de hoje, olha só o que ela traz, né? Aqui a nota de R$5,00, ela fala, ela passa pelo Black Friday, ela tem que passar pelo Natal e ela tem que passar pelo Réveillon. E ela fala, eu vou conseguir, será que essa nota sobrevive até o Réveillon? Porque as pessoas, elas estão com pouco dinheiro para passar o final do ano. E a charge nos mostra isso, uma nota de R$5,00, que hoje está bem desvalorizada, né? Com base na inflação, no aumento do preço, de tudo que está acontecendo no país. E ela precisa atravessar por vários períodos agora, nesse final de ano, que são importantes na vida dos consumidores. Que é o Black Friday, que é o Natal, que é o Ano Novo. E aí depois, ainda vem o quê? IPTU, IPVA, aí vem todas as contas, né? Renovação de matrícula de escola, renovação de seguros. Ou seja, começa a pesar o bolso do brasileiro. E será que a nota, a nota do dinheiro que você tem hoje, vai conseguir passar por tudo isso? Porque tudo isso ocorre em menos de dois meses, né? Nós já estamos no final de novembro. E eu quero saber aí, na casa de vocês, né? Vai dar pra passar o final de ano tranquilo? Ou vocês estão apertados também? Comenta aqui pra mim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer os pagamentos liberados hoje. É, hoje tem pagamento liberado. Aliás, começou a liberar os pagamentos referentes ao salário do mês 11, na data de ontem. Ontem, quinta-feira, jogo no Brasil, né? Copa, muita coisa acontecendo. O INSS liberou aí o pagamento pra quem recebe um salário mínimo e a NIS final 1. E hoje, nessa sexta-feira do dia 25, quem está recebendo o seu salário do mês de novembro é o NIS final 2. Aí, na segunda-feira, dia 28, retoma os pagamentos com o NIS final 3. E vai até o dia 7 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, vão iniciar o recebimento, né? Desses valores de novembro na conta, a partir do dia 1º de dezembro. E vai até o dia 7 de dezembro, também de acordo com o final do NIS. Lembrando que o extrato do INSS está liberado. Vocês podem consultar na hora que quiser os valores, pessoal. Então, consultem. Porque, às vezes, você tem aí uma dúvida, você tem algum desconto indevido. Se você não consulta o extrato, você pode estar sofrendo alguma lesão no seu pagamento que você não está percebendo. Pode estar descontando taxas de sindicato. Pode estar descontando empréstimo não solicitado. Então, tem que ficar atento a tudo isso para você não ter aí o seu salário defasado. Então, o extrato vocês consultam através do meu INSS. Combinado? E agora, vamos falar a respeito do 14º salário. Mais uma aprovação importante. Depois eu tenho mais uma notícia maravilhosa para trazer aqui ainda hoje. Então, não sai do vídeo. Fica comigo até o final. Você que é aposentado e pensionista. Mas vamos começar com a aprovação, né? Comissões aprovam emendas próprias para o orçamento de 2023. É isso mesmo que vocês ouviram? A gente está falando muito sobre essas emendas, sobre essa PEC, sobre o orçamento. Porque agora estamos em um novo governo de transição. E que tem pensamentos, ideias, planejamentos totalmente diferente do governo atual. E as 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados e a Comissão Mista de Orçamento aprovaram, nessa semana, diversas emendas ao projeto de lei orçamentária, as chamadas emendas de comissão. Para 2023, essas emendas passarão a adquirir um significado diferente, porque foi aprovado na última lei de diretrizes orçamentárias, um novo rito para sua execução, no qual as próprias comissões terão que ser ouvidas. E o objetivo é dar protagonismo a essas emendas que têm um caráter mais nacional. Existem as emendas individuais dos deputados e senadores, que são de execução obrigatória, as das bancadas estaduais também impositivas, as do relator do orçamento, que adquiriram maior volume desde 2020, e as de comissão. Durante reunião da Comissão de Educação, o consultor de orçamento, Cláudio Tano, explicou as mudanças para 2023. Ele disse o seguinte, abre aspas, A lei de diretrizes orçamentária em 2023 prevê, pela primeira vez, esse rito de indicação por parte dos autores das emendas. O presidente da comissão e o órgão colegiado, da ordem de prioridades e os beneficiários. Então, há uma tendência de que essas emendas, no ano que vem, devam seguir um rito próprio e de indicações e efetivamente serem executadas. Fecha aspas, disse ele. Então, pessoal, é isso daí, né? Como vocês viram, nós temos que ficar atentos a essas emendas. Essas emendas vão beneficiar o povo, não vai? Temos que fiscalizar, temos que acompanhar o que esses deputados estão fazendo, esses senadores. Porque tudo vai sair da onde? Do nosso bolso, né? E além dessas aprovações, agora a gente está esperando mais uma aprovação. Porque tem uma emenda importantíssima que a gente pede aprovação, que é para a emenda do Pompeu de Matos, a respeito do pagamento do décimo quarto. Isso é na PEC de transição. A gente precisa relembrar o início do projeto décimo quarto salário. O início desse se deu inicialmente como uma proposta popular. Isso é uma sugestão dada por um cidadão comum. Depois, ela foi formalizada pela Câmara dos Deputados. Ela avançou na casa em junho desse ano, quando recebeu o parecer favorável de todas as comissões que ela passou. E ainda da CCJ, que foi aí que o Lira, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, junto ao governo Bolsonaro, tiveram que travar, porque senão o projeto já era para estar aprovado e já está na tua conta até, né? Mas eles inventaram de criar uma comissão especial. Agora estão fazendo com a revisão da vida toda, fizeram com o décimo quarto. Mas foi só por isso, pessoal. Então, porque o governo não quis pagar. Agora, com um novo governo, nós estamos vendo se esse governo vai ter a mesma atitude que o governo atual de não pagar o décimo quarto ou se ele vai aceitar a emenda. E ele aceitando a emenda, os deputados votando a favor, senadores, o décimo quarto vai entrar na PEC de transição. Então, a gente está lutando para isso. A gente, por isso que todos os dias eu trago informação, o status do décimo quarto, alguma mudança que eles comentam, a gente traz. Vocês viram que as emendas são muito importantes para a lei orçamentária. E para vigorar no próximo ano os ajustes necessários que o governo vê necessidade e por isso que a torcida é tão grande quando as emendas começam a ser discutidas. É uma forma do povo ter esperança de que o governo irá fazer com que as necessidades brasileiras sejam atendidas. Pensando em necessidades atendidas, a gente mencionou o décimo quarto salário, que é de importância para os aposentados, para os pensionistas que necessitam desse abono para poderem quitar dívidas, restabelecer a vida que foi prejudicada de várias maneiras na pandemia e por isso que devemos cobrar o governo da aprovação do décimo quarto salário. Então, o décimo quarto, ele tem esperança de ser aprovado? Ele tem, mas é uma luta difícil e vai depender muito da força popular de vocês. Se vocês não apoiarem, se vocês não cobraram a rede social, se vocês não curtam o vídeo, se vocês não comentam, se vocês não compartilham, vocês não participam da luta. Para participar, tem que se movimentar, pessoal. Tem que compartilhar o vídeo, tem que deixar like, tem que deixar comentário ao apoio, tem que ir nas redes sociais dos políticos, porque senão nada acontece. Então, as emendas já começaram a ser aprovadas. Vocês viram aí a notícia oficial do site da Câmara e Senado. É direto de Brasília essa informação. Então, o décimo quarto, ele pode ser avaliado a qualquer momento como emenda. Vamos acompanhar e eu estou aqui para vocês, tudo bem? Agora, pessoal, eu também convido vocês a fazerem parte do nosso grupo do Alô NSS lá no Facebook. É um grupo de apoio para tirar dúvidas entre vocês e é muito bacana, porque muitas das dúvidas que vocês deixam lá, eu trago respondendo os vídeos da tarde. Por isso que eu reforço para você que é aposentado e ainda não é inscrito no canal, se inscrever para você não perder as novidades. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar a respeito do saque triplo. É isso mesmo. E às vezes você é aposentado e pensionista, pode ter direito e não sabe. A Caixa Econômica Federal, ela liberou um saque triplo do FGTS e um saque duplo do PIS-PASEP até dezembro. Milhares de trabalhadores em todo o país possuem diversas formas de resgatar essa grana esquecida em benefícios ligados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, e também do PIS-PASEP. E presta atenção porque a Caixa Econômica Federal liberou, pessoal, uma nova oportunidade de saque do abono salarial do PIS-PASEP de 2016 a 2020. Terão direito aqueles que tiveram os valores revisados, solicitados na Justiça e para quem não sacou nos respectivos anos. Segundo informações da Caixa, cada trabalhador deve receber em média R$ 398. Todavia, outros trabalhadores podem ter até R$ 1.212 para resgatar. Para receber é super simples. É só você conferir o aplicativo Caixa Tem, onde o dinheiro foi disponibilizado pelo resgate. Muita gente fala, mas eu não tenho conta no Caixa Tempo. É aí que você se engana. Por isso que muito aposentado deixa dinheiro esquecido para o banco. Porque agora, pessoal, tudo que é banco público, como Caixa, Banco do Brasil, eles estão utilizando o Caixa Tempo para efetuar pagamentos de benefícios. Então, tem resíduos de PIS-PASEP, FGTS, cota do PIS, pode estar lá antecipado o valor para você no Caixa Tempo. A Caixa abriu conta automaticamente, sem você pedir, sem você saber. Então, às vezes, você não está consultando e está lá um dinheiro parado para você. No caso aqui que a gente está falando, para você receber além do Caixa Tempo, os saques estarão disponíveis até o dia 29 de dezembro. Então, é importante vocês saberem dessa informação. Compartilha. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar da nossa charada do dia. O que é o que é? Qual é a flor que se come no café da manhã? Sabe qual é a resposta? É o copo de leite, pessoal. Para quem não sabe, tem uma flor que se chama copo de leite. E quem mandou a nossa charada, um agradecimento especial para a Aparecida Oliveira pela colaboração. A Aparecida, ela disse que ela é de Araraquara. Então, um beijo grande para a Aparecida Oliveira. Um beijo grande para todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, interagir. E a gente vai seguir firme na luta. Hoje o dia está apenas começando. Agora já vai dar 8 horas da manhã, mas o horário de Brasília. Só que a gente sabe que o dia já está... Eu estou aqui cheia de notícias. Só que se eu ficar contando todas as notícias que eu estou recebendo aqui agora. Esse vídeo vai dar mais de uma hora. Mais de duas horas de duração, né? E aí não aguenta. Ninguém aguenta assistir. Então, por isso que a tarde eu volto. Porque eu vou checar se são verídicas ou não as informações. Tem muita coisa ainda que a gente faz. Um estudo por trás da notícia antes de trazer. Por isso é o seu canal de confiança. Por isso que o Alain SS está aí sempre disposto a trazer a qualidade na informação. Para você aposentado e pensionista. Então, a tarde eu volto com mais um vídeo. Para você receber a notificação do vídeo tem que estar inscrito no canal. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. Um beijo grande e até a próxima, pessoal.